Olá, queridos amigos, o capítulo 19 de João relata os últimos acontecimentos da vida do Messias desde o interrogatório de Pilatos até seu sepultamento. Desses acontecimentos se destacam três lições muito importantes para todos nós. A primeira lição está no versículo 11, quando Jesus responde à pergunta de Pilatos Amigo, não abuse do poder, porque a autoridade e a glória vêm somente de Deus. A liderança que você tem sobre um grupo de pessoas é por obra e graça de Deus. Portanto, não use sua autoridade para maltratar, para prejudicar as pessoas que estão sob seu comando. A segunda lição é reconhecer o verdadeiro líder. O versículo 15 relata que os principais sacerdotes não aceitaram o Messias como seu soberano, pois disseram, não temos rei senão a César. Por essa razão, eles queriam crucificar Jesus. Essa rejeição revela que os líderes devem reconhecer e depender somente de Deus, a fonte de toda a sabedoria. Pode haver líderes sem a dependência de Deus, mas eles nunca poderão liderar corretamente. A terceira lição é a seguinte, sempre motive seus liderados apesar das dificuldades. Na crucificação de Jesus, ele disse, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. Aqui é possível observar que apesar das circunstâncias ruins que surgem na vida, o bom líder sempre está atento ao bem-estar de seus liderados, pois o verdadeiro líder leva sempre uma mensagem de esperança. A quarta lição está no versículo 38. Depois disso, diz o texto, Esse versículo mostra o impacto da liderança refletida em todas as pessoas que seguiram Jesus em seu ministério na terra. Um exemplo disso é José de Arimateia, que enfrentou o medo que tinha do Sinédrio para velar Jesus. Em outras palavras, ele seguiu o exemplo de seu mestre. Essa é a prova de que se sua liderança foi excepcional, seus discípulos continuarão a seguir os princípios que você estabeleceu, mesmo na sua ausência. Hoje, Deus quer que você aplique em sua vida as lições dadas por Jesus em seu ministério terreno. Ele também quer que você seja humilde e dependa somente dEle, e que suas palavras sempre sejam de vida para todos ao seu redor. E aí? Aceita essas lições de Cristo? Benção para você, no dia de hoje. O que é 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 o que